O presidente da Ucrânia, o ministro do Nego Estrangeiro da Ucrânia, lamenta a ação na Rússia sobre o ataque do hospital pediátrico e da cidade de Mariupol. A autoridade e a cidade portuária anunciaram que o crime foi morto em que levar a equidade causou essa bomba na Rússia do hospital pediátrico e da Mariupol para o Telestem. Relatório União Publica e a autoridade de cita que o contas que o crime foi morto em que o crime foi morto em que o crime foi morto. E a declaração que o crime foi morto em que o crime foi morto em que o crime foi morto em que o crime foi morto. O governo da cidade de Hateten força a Rússia intencionalmente se lapar a atua estraga a população civil Mariupol no anuncia-se que o crime foi morto em que o crime foi morto em que o crime foi morto em que o crime foi morto. O ataque do hospital provoca a autoridade de Cira e a Ucrânia no ocidental virus. Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que o crime foi morto em 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 que o crime foi morto. e a Ucrânia. E a invasão gru-sinê, a Comunidade Internacional condena a pena neve bot na Ucrânia, na Força de Sanção Econômica, Rassouro-Moscou.